A vez mais perto de você Se ligue na super oferta que a Connect Internet traz pra você Internet 100% fibra ótica até dentro da sua casa Com planos de até mil mega de velocidade a partir de 79,99 É isso mesmo que você ouviu Planos com até mil mega de velocidade a partir de 79,99 Para você navegar a vontade, baixar músicas e vídeos muito mais rápido Ultra velocidade e estabilidade garantida Agende agora mesmo sua instalação Jogue online sem travamentos e assista vídeos e séries em alta qualidade Venha para Connect Internet e sinta a diferença Connect Internet Viu bonito Itanguá? Duas lonas azuis estreladas Mais de 600 crianças e jovens impactados pelo poder transformador da cultura Teatro, circo, música, dança, roteiro, desenho, história do cinema, cenografia e figurino Oficinas gratuitas e um universo de novas possibilidades Lona na lua Arte, educação e cidadania Patrocínio Hélio Governo do Estado do Rio de Janeiro E Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro Atenção para o top de 5 segundos Está entrando no ar Programa Flávio Azevedo Entrevistas As principais notícias de Rio Bonito e região E a sua participação Programa Flávio Azevedo O que é o ano? O ano O ano Arte, educação e região As principais notícias de Rio Bonito e região Estrela E a sua participação Se inscreva no canal 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 E assim, eu sou Luiz Otário Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí